Como eu comecei a fazer podcast foi bem por acaso, faz uns 4 ou 5 anos. Comecei com o Lucas Lima e aí a gente tinha um podcast junto chamado Asterístico, a gente fazia uma vez por semana, mas nem sempre as agendas batiam. E aí nos últimos 6 meses eu decidi migrar um formato que eu usava lá, que era de meia hora falando sozinho, e fazer um podcast meu. Nós lidamos com conteúdo, então todo mundo tem oportunidade mesmo de assistir, de subir um vídeo, de dar sua opinião, de curtir, de compartilhar, mas cada vez mais a sociedade também precisa de conteúdo. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é descobrir algo que ela goste muito e tenha vontade de falar sobre e ela tem que descobrir a sua própria voz. Quando eu digo descobrir a voz, é descobrir a forma como ela vai levar essa informação. A tecnologia, ela traz a inovação, ela traz a ferramenta, mas o conteúdo ainda cabe a quem conhece, a quem pesquisa, a quem tem informação.